E aí pessoal, bem-vindos ao Modern Warfare Warzone, estou atualizando aqui as melhores classes das armas meta, então vou falar da CR-56, nossa querida Galil, e essa arma aqui é complicada, ela tem um recolho complicadinho, mas essa é daquelas que onde pega não nasce mais cabelo, então vamos lá, vamos ver o que a gente faz com essa arma aqui. Vamos começar com o Monolith Suppressor, muito bem, aqui no cano vou colocar o maior cano, que é o Zodiac S440, certo? Olha que beleza. Underbear, vou colocar o Command for Grip, e munição vou colocar 45 rounds, certo? E aqui na mira ótica, para quem já assistiu meus outros vídeos de atualização, vou colocar esta maravilha aqui, o Cunted Hybrid, certo? Que é uma mira que também reduz o recoil, ajuda na redução do recoil e também no deslocamento lateral, que é o que faz também o Command for Grip. Então esse aqui seria um best class setup para essa maravilha aí, que é a CR-56, muita gente usando ela, é uma arma considerada meta, às vezes um pouco de dificuldade para controlar o recoil, mas com esse setup aí ela fica realmente mortal, tá bom? E se você for utilizar ela no multiplayer, talvez, fazendo aquela rotina de sempre, você pode tirar aqui a munição de 45, talvez 30 seja o suficiente, talvez colocar uma mira aqui, uma... Na Holosight também, com o Red Dot azul, olha que beleza. E colocar o Hair Grip aqui, o famoso XRK, o Stipple, é o pontilhado, tá? Stipple do RAP, olha que beleza, tá? Olha que beleza. Esse aqui seria um setup aí legal para você jogar no multiplayer, tá bom? Então aqui vou fechar aqui o vídeo com o setup do Warzone, muito bem aqui, e colocando aqui o nosso famoso Cunted Hybrid, uma mira excelente. Tá bom, pessoal? É isso aí, espero que essa arma aí traga muitas vitórias para vocês. Obrigado por ter assistido, um abraço, fui! Tchau!